Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que DJ Ives resolveu vir a público esclarecer tudo o que aconteceu Entre eles, Zé Vaqueiro e sua ex-produtora Assunto repercute nas redes sociais Meio que DJ Ives acabou falando ali que algumas pessoas queriam levar suas músicas Pelo que deu pra entender, ele estava falando de Zé Vaqueiro Como vocês sabem, DJ Ives acabou colocando o Zé Vaqueiro na justiça Foi um dos assuntos que repercutiu bastante nesse meio de semana Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nessa quinta-feira DJ Ives acabou usando o seu Instagram para fazer um longo desabafo Onde segundo mesmo, ele acabou de fato ali esclarecendo tudo que vem acontecendo entre ele e Zé Vaqueiro Como vocês sabem, no dia de ontem, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que DJ Ives, no caso Tinha acionado a justiça contra Zé Vaqueiro Onde segundo informações que foram divulgadas pelo portal Metrópolis, pela colunista Fábio Oliveira DJ Ives tinha 10% do projeto de Zé Vaqueiro E aí tinha alguns sócios ali E aí esses sócios resolveram excluir DJ Ives da sociedade Enfim, veja o que foi que DJ Ives falou Sem muito rodeio, hoje eu vou dar uma aula para vocês aqui Uma coisa chamada fonograma Vocês se lembram que eu troquei uma ideia com vocês em um vídeo, né? Duas semanas atrás, se eu não me engano De coisas que estavam acontecendo já tem um certo tempo Onde eu estava realmente sendo passado para trás De uma forma muito, irmão, muito errónea Juridicamente falando, tá? E eu mesmo assim, mesmo sendo enganado, usurpado Eu tentei ser coerente e aguardei as coisas serem findadas E mesmo assim até hoje nada foi findado, nada foi me procurado e nada Do que essa empresa vale, de quanto eles querem negociar comigo e nada Nunca tive mensagem de nada O que eu tive depois daquele vídeo que eu soltei no meu Instagram Acho que uns quatro dias depois Foi um valor que mandaram na minha conta De uma coisa que nem eu sabia que tinha para entrar Que era um tal de bimestre Então vocês têm noção da loucura que essa galera, meu irmão, fez comigo? Eu não respondi, né? Mandaram esse valor Falei com os meus advogados Mas nada de editorial, nada de falar quanto essa empresa vale e outras coisas E aguardei mais um tempo e nada Aí a gente entrou com as ações devidas E eu quero contar uma coisa para vocês aqui Que é a aula que eu vou dar Para você, principalmente que trabalha com mundo artístico Para você que até compositor, como eu Existe uma coisa chamada arrecadação Que para os artistas existe arrecadação comercial Venda de shows e etc E depois de 2020 ali 2019 para 2020 Quando eu, graças a Deus, com a permissão de Deus, tá? Nunca é só uma pessoa Primeiro é Deus Depois é alguém que vem e faz algo Com a ascensão do Piseiro Eu dei um gás muito grande no Piseiro, no Nordeste Tá aí na internet, é só pesquisar Nada que eu tô falando aqui é heresia, tá? O forró, graças a Deus, soube o que é um advance Principalmente para artista Os pequenos, viu? E nesse trabalho que eu fiz desse artista O primeiro álbum Eu fechei um contrato de 17 milhões Com uma gravadora Que foi um álbum chamado Original Se você tem noção do que eu tô falando É muita grana E depois disso Muito sucesso Muita coisa acontecendo Todo mundo indo muito bem Outros artistas também pegando advance E tal O forró crescendo O Piseiro crescendo Em 2021 eu tive realmente Aquela fatalidade que aconteceu E decorrente do que me alegaram Nessa notificação extrajudicial Lá atrás em janeiro que eu citei Naquele vídeo passado No meu feed Tá lá só olhar Citaram que pelo que aconteceu Na minha vida pessoal Eu tinha que sair da empresa E eu E também Sobre a questão da concorrência Só que pelo meu fato Pelo meu fato Da vida pessoal Essas pessoas Também tentaram me ajudar Então tá me tirado ali Tanta conta Outras coisas Muito obscuras Que se eu abrir esse buraco aqui Ninguém aguenta essa terra E eu vou deixar quieto Né Porque eu tô focado Em resultado A minha vida é de dar soluções Criar soluções Para artistas É o que eu sei fazer de melhor Na minha vida Tá Achei muito impressionante Aqueles requisitos Pra minha retirada E com outros erros jurídicos Impressionantes Que vocês nem tem noção De essenciamento de defesa E outras coisas Protestei Né E aguardei Como eu disse Eles me procurarem Com valores Negociações E até hoje nada Só que tem uma coisa Que essas pessoas Tentaram tirar de mim A todo custo Que se chama fonograma Que é o que eu vou Hoje ensinar pra vocês Pra você que tá me vendo Aqui agora Me assistindo Vai lá no Google Pelo celular aí mesmo Ou então pelo computador Coloca aí Calculadora de royalty E você vai pegar O seu preferido artista Fulano de tal Pega um vídeo de YouTube Vê quantas visualizações Tem naquele vídeo Pega aqueles números E coloca nessa calculadora Pra ver quanto é Que um vídeo desse rende Isso eu tô falando Pessoal Não é de show Eu tô falando de royalty Que é uma coisa Que o forró hoje Sabe o que é royalty Você chegou a pensar Que essa galera Queria tirar isso de mim Porque o fonograma É algo vitalício Não é simplesmente Só uma retirada De uma empresa Eles queriam Tomar isso de mim Porque aquilo Que eu criei Aquilo que eu fiz Eles queriam Só pra eles Pra arrecadar Lá na frente Porque se pegou Um advance Vai pegar outros E pra pegar outros Advance lá na frente Tem que Colocar em conta Aqueles fonogramas Passados Mas não Eu tinha que entregar Aquilo De mão beijada Então pega isso Existe calculadora De royalty pra tudo Pra você que é compositor Que eu também sou compositor A gente ganha O direito autoral Que é o fonograma Do autor Que o ECA De arrecada Passa pras associações E as associações Passam pros autores Só que a parcela Pequena A parcela grande Do fonograma Vai pra gravadora Que muitas das vezes Dá o advance Pro artista Que é merecido As gravadoras Estão de parabéns E elas hoje Fazem um papel Muito 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 profissional No Brasil Como sempre fizeram Só que eu tinha Que abrir mão disso Pega aí Pra você que é artista Que você nem sabia O que era isso Vai no Google E pesquisa Você pode ser pequeno Você pode ser pequeno Artista Médio Ou grande Se você nunca Teve noção De quanto ganha Ou pode ganhar Um dia Faça isso Que eu estou Lhe falando E tenha muito Cuidado Nunca deixe De ser enganado E pesquisa Muito antes Por que você O que é que eu estou É que essas pessoas Também tentaram Me prejudicar Tanto que elas Nem queriam Que eu trabalhasse Pra outros E no final de tudo Ainda querem tirar O que é meu Não Deus ele faz As coisas Do jeito dele E quando o inteligente Se acha inteligente Deus vai lá Venda E o inteligente Não sabe o que é Aquilo que aconteceu Lá na frente Porque Deus ele dá Um milagre E você fica se perguntando Por que você Se acha bom demais Como é que aquela pessoa Consegue aquilo Meu Deus É porque Deus permitiu Deus quis Então aconteceu comigo Pode acontecer com você E pra você não deixar Isso acontecer Tome muito cuidado Pegue essa minha aula Que é gratuita E a partir de hoje Tome muito cuidado Tamo junto Pois é rapaziada Como vocês viram Foi isso aí Que o DJ Ives Acabou deixando Lá no seu Instagram No dia de hoje Mas e você Vendo essas palavras Do DJ Ives aí O que é que vocês Acham mesmo hein Vocês acham Que o DJ Ives Fez certo ali Ancionar Zé Vaqueiro A justiça Não fez certo O que é que vocês acham Deixa aqui embaixo Os comentários Enfim rapaziada Seu vídeo de hoje Mostrando essas informações Para vocês Muito obrigado Espero você A qualquer momento O que é que vocês acham O que é que vocês acham O que é que vocês acham E vocês acham Deixa aqui para vocês